Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez pessoal E olha só, eu queria dizer para vocês que chegamos a 600 vídeos do canal já galera Eu queria agradecer a todos vocês O mais importante desse vídeo é que eu quero dar umas dicas para vocês que estão começando aí com o canal Você que está aí, tem pessoas que são inscritos, que tem canal pequeno, está começando agora Para não cometer os mesmos erros que eu cometi no meu canal O canal hoje está com quase 75 mil inscritos galera Então tem muita coisa errada que eu fiz Porque eu não tinha ninguém para me dar instruções Para falar o que podia fazer, o que não podia Então essa dica é muito importante para vocês Se você quer se dar bem no Youtube, quer crescer O Youtube tem um, vamos dizer, um robozinho Que é o algoritmo do Youtube Ele acompanha o seu canal galera Quando você cria um canal, é automaticamente ativa esse algoritmo que vai Ele vai monitorar o seu canal para ver se o seu canal realmente atende as diretrizes do Youtube Ou coisa e tal Então eu vou tentar explicar do meu jeito para vocês não fazerem o que eu fiz Primeira coisa galera, não faça lives Não faça lives Porque a live fode com o canal, estraga o canal Foi o que aconteceu com o meu canal Que eu faço muitas lives Ou se você fizer live, exclui ela Logo depois que você fizer a live, você exclui Porque galera, tem uma parte no Youtube desse algoritmo Que dá para ver no próprio analístico do Youtube Você pode ver a retenção de público galera É o tempo que você consegue segurar o espectador no seu vídeo Ou seja, se você faz um vídeo de 5 minutos A chance de você segurar a pessoa que está assistindo 5 minutos É bem mais fácil do que você segurar uma pessoa assistindo 2 horas na live Ou seja, isso depois é dividido O algoritmo faz essa divisão e dá uma retenção de público Então live, ninguém assiste a live toda Uma live hoje, minhas lives dá média de 10 a 15 de retenção de público Então isso é ruim cara, 15%, 10% Você tem que segurar a pessoa pelo menos 60%, 70% Então se você fizer um vídeo menor, 3 minutos, 5 minutos Muita gente reclama, pô o vídeo está pequeno Mas o certo é isso cara Você já viu o Pio de Pai, o tamanho dos vídeos dele? É 3 minutos, 4 minutos, no máximo 5 Porque ele consegue ter uma retenção boa de público No montante de todos os vídeos que você tem no canal Entendeu? Essa retenção de público Ajuda o algoritmo a entender que todo mundo está gostando dos seus vídeos E começa a colocar o seu canal no topo das buscas Então se você faz muita live As pessoas não estão assistindo a live até o final Porque não vai assistir Eu fiz live de 10 horas cara De 12 horas esperando o Pokémon Isso, vocês podem ver que de lá pra cá Avacalhou o canal, o canal não cresce Mas vai crescer, sim Claro que vai crescer Mas deu uma freada Monstra no canal Eu perco muitos inscritos Porque outra coisa que não é interessante É ganhar muitos inscritos em massa Quando você ganha muito 10 mil, 20 mil inscritos, 30 mil inscritos Você pede pra se inscrever Eles se inscrevem Mas depois eles veem que não é o que eles querem Ah, eu achei que era só isso que ele ia fazer Só Pokémon Ah, eu vou desinscrever E quando muitas pessoas começam a desinscrever do canal Isso também ativa o algoritmo do YouTube Faz o robozinho entender Que aquele canal não está mais legal Não está mais legal E eles param de ficar Divulgando o seu canal E isso pra reverter isso é difícil É o que eu estou fazendo Eu estou lutando pra reverter isso Mas eu não vou parar com as lives, galera Não vou parar com os vídeos Eu vou continuar Porque eu me divirto com isso aqui E outra coisa Se você vai montar um canal Bota na sua cabeça uma coisa É, entra por diversão Entra porque você gosta de fazer vídeo Não entra nessa pensando em ganhar dinheiro Que você vai desistir logo no primeiro ano Vai desistir, vai mesmo Vai por mim, você vai desistir Você não vai conseguir Não entra pensando em dinheiro Se futuramente você ganhar Beleza, estou ganhando dinheiro fazendo o que eu gosto E uma coisa muito importante Tem muita gente Tem amigos meus Canal grande Grande assim temos Com mais de 100 mil inscritos Fechando o canal E criando outro canal Justamente por causa desse algoritmo Que fudeu o canal dele Não está recebendo mais inscritos Não está ganhando Está perdendo muito inscritos Eles vão e montam outro canal Eu não vou fazer isso, cara Não vou Eu não vou fazer isso Eu vou ficar aqui com o meu canal Que eu gosto Entendeu? Se crescer, beleza Se não crescer Mas eu vou dar atenção Para os inscritos Que eu ganhei até agora Que eles me fazem Ser feliz Me faz Faz a minha diversão Eu me distraio muito com isso aqui Se você vai fazer um canal Se você puder especializar Em um tipo de jogo só Faz só um jogo Ah, eu gosto de GTA Faz um canal só de GTA Cara, não posta outra coisa não Só GTA, só GTA Ah, eu gosto de Crash Royale Faz um canal só de Crash Royale Não posta outra coisa Por quê? Você vai dividir seu público Então se você tem 100 mil inscritos Que se inscreveu Porque gosta daquele jogo Que você faz Só aquilo que você faz É bem melhor Porque aí dá 10% de visualização Se você tem 100 mil Você coloca um vídeo Imediatamente Você vai ter ali É... 10 mil visualizações Num vídeo Entendeu? Então isso é muito interessante Não estou dizendo Que eu vou fazer isso Eu não vou Eu até pensei Em ficar com um jogo só Que eu gosto Ia ficar com um jogo Que eu gosto Mas não vou fazer isso Sabe por quê que eu não vou fazer? Porque eu vou fazer o que eu gosto Cara E hoje atualmente Eu gosto de 4 jogos Eu gosto de 4 jogos É o GTA O FIFA O... O Pokémon GO Eu gosto dele Eles fuderam com o Pokémon Porque eu não estou apostando É porque tem... Tem muito hacker Não tem como eu tomar ginásio Os ginásios já estão com mais de 3 mil CP Cada... Cada Pokémon Então tá... Tá complicado Tô esperando Tentar resolver isso aí Pra me voltar com o Pokémon E... O Crash Royale Cara O Crash Royale É um espetáculo É um ótimo jogo Eu vou fazer uns jogos Que eu gosto, galera Entendeu? Pra atender todo mundo Vou atender quem gosta de FIFA Vou atender quem gosta De GTA Quem gosta de Crash Royale E Pokémon Beleza? Uma das práticas Muito usada Pelos YouTubers Que estão começando É a troca de inscritos E isso não é bom, galera Essa troca de inscritos não é bom Por quê? Você vai só ter números Que a pessoa vai escrever no seu canal Mas não vai assistir seus vídeos Isso também influencia E não vai divulgar seus vídeos Esses grupos de divulgação O pessoal chama de Team Parece Eu acho que é Team Eu já participei de um grupo desse Também É fria, galera Por quê? Tem muita gente legal Você vai conhecer pessoas legais Mas você vai conhecer muito hater Vai vir uma chuva de hater Eles vão entrar nos seus vídeos Pra colocar defeito Não pra ajudar Um ou outro que vai falar Faz assim que fica legal Os donos desses grupos de divulgação Eles acham que são reis Eles não assistem seus vídeos Não dão like Mas você é obrigado a dar like Nos vídeos deles É uma piada, né? Conheci gente desse tipo, cara Os caras hoje estão com 10 mil inscritos até hoje Não crescem Por quê? Não crescem porque é muito moleque, cara Não é assim que funcionam as coisas Tem que ser mais humilde Se vocês montam um grupo pra ajudar É pra ajudar, cara Não é porque você é dono do grupo Que você não tem que curtir o vídeo Das pessoas E dar o joinha lá pra ajudar eles Não é pra ajudar o grupo Que vocês falam que não é pra ajudar Então, porra Por que que não ajuda? Caramba, senhor Banda de Suga Suga Odeio isso, cara Odeio isso Claro que tem pessoas legais Tem pessoas até hoje Dos grupos que eu participei Que curtem meus vídeos Que me assistem Que deixam comentário legal Mas isso é a minoria, cara É a minoria A maioria quer que você se foda Tá nem aí Então A dica é essa Vai começar um canal? Comece um canal Nada de troca de inscritos Não fica mendigando, cara Que não adianta Entendeu? Não adianta O que que você tem que fazer? É fazer um trabalho bem feito E divulgar Divulgar, sim É diferente Você divulgar no Twitter seu Não invadir a privacidade dos outros Não é isso Você divulgar Pra um amigo Eu falar Eu tenho um canal legal Você falar nos comentários Eu tenho um canal Se vocês quiserem Eu ia conhecer Entendeu? Mas tem que ser pessoas Que realmente vá Pro livre e espontânea vontade Vou trocar Escrita Você assiste o meu Eu assisto o seu O cara não funciona assim Você vai ter números As pessoas vão se inscrevendo Pá, beleza Tô com mil inscritos Mas são mil inscritos Que não te assistem O que que adianta? Então tem que ser devagar Até o robozinho do YouTube O algoritmo do YouTube Te pegar A hora que ele te pegar Foi assim quando eu comecei Com o meu canal Nos vídeos de time bom e barato Esse algoritmo me pegou, cara E é um dos vídeos Que tem mais visualização No meu canal São esses Então é isso aí, galera Eu queria agradecer A todos vocês Que tenha dado a maior força Que estão comentando os vídeos Que estão divulgando Deixando o seu joinha aí Vocês não sabem o tanto Que isso ajuda na divulgação O joinha e os comentários Se puderem continuar me ajudando Eu vou ficar muito feliz De coração Vou continuar fazendo Porque eu gosto Eu gosto disso aqui Eu fiz muitas amizades aqui Muito gratificante Alguém te encontrar na rua Te pedir pra fazer uma selfie Te abraçar Vocês não estão entendendo Como isso é gratificante Isso vale mais do que qualquer dinheiro Beleza, galera? É isso aí Um abração Fiquem com Deus E valeu! Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.